Você conhece esse rosto? Lonnie Franklin, conhecido como o Grim Slipper, foi um assassino em série que atuou em Los Angeles nas décadas de 1992 mil. Ele ganhou esse apelido devido ao hiato de 14 anos entre seus ataques. Franklin, um veterano do exército, tinha um trabalho no saneamento, o que lhe proporcionava acesso a locais isolados para descartar corpos. Suas vítimas eram predominantemente mulheres negras, pobres e ligadas ao vício em drogas ou à prostituição. Após uma sobrevivente identificá-lo em 2010, ele foi preso. Milhares de fotos de mulheres inconscientes foram encontradas em sua posse, sugerindo um número muito maior de vítimas do que os 10 assassinatos registrados oficialmente. Franklin morreu em 2020, deixando um legado de destruição e lembrando que o mal pode estar presente onde menos se espera. O que você acha? Comente aqui.